TV Câmara, Campinas. Convidamos também o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Oscar Maximiano da Silva. O subsecretário de Assuntos Institucionais desta Câmara, Sr. Reginaldo Moretti. Nossa controladora-geral, Camila Ellen Grant. E o nosso controlador adjunto, Bruno Barbosa. Aplausos Convidamos agora nossos palestrantes de hoje. Primeiramente, o diretor técnico na assessoria da Secretaria da Diretoria-Geral do TCE São Paulo, Sr. Paulo Massaro. Chamamos agora o chefe da assessoria especial de controle interno do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda. Secretário de Controle Interno do Senado Federal, Eduardo Pereira da Silva. E o sócio-diretor executivo da Crossover Consulting and Auditing, Eduardo Persson Pardini. Aplausos Nós convidamos agora os presidentes de câmaras municipais a sentarem-se aqui na frente. São eles, da Câmara de Fernão, o presidente Jaime de Almeida Mira. Da Câmara de Olímpia, o presidente Luiz Gustavo Pimenta. Aplausos Da Câmara de Zacarias, o presidente Paulo César Cardoso de Souza. Aplausos De Biritiba Mirim, o presidente Lourival Bispo de Matos. Aplausos De Reginópolis, o presidente Irineu Aparecido de Oliveira Amarins. Aplausos Acho que o presidente Irineu está chegando. De Monte Alegre do Sul, o presidente João Luiz de Souza Júnior. Aplausos E da Câmara de Pereira Barreto, o presidente Kleber Mariane Pinto de Menezes. Aplausos Também ainda não chegou. Nós convidamos inicialmente, para fazer uso da palavra, o diretor-geral do TCE São Paulo, Oscar Maximiano da Silva. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de fazer, com todo respeito, uma pequena correção ao mestre de cerimônias. Eu não sou o diretor-geral do Tribunal de Contas, eu sou o diretor, apenas o diretor da Reginaldo de Campinas. Feito esse pequeno registro. Inicialmente, quero dizer que fico muito feliz em vê-los aqui, porque, se vocês estão aqui hoje, é para buscar uma informação, um aprendizado sobre como implantar, com efetividade, um sistema de controle interno. Nós sabemos que, nos últimos anos, aquela cultura que vigorou durante muitas décadas no nosso país, a respeito do controle interno, como o dedo duro, graças a Deus, está acabando. Hoje, o controle interno é visto como um órgão, até de auxílio na gestão do gestor. Para dar um exemplo, eu imagino o Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, uma Câmara imensa, um município com mais de um milhão de habitantes. Ele está lá no gabinete dele despachando, de mínima condição técnica, humana, de saber o que está acontecendo em cada departamento capilarizado desta Câmara. Então, o sistema de controle interno vai buscar as informações do que está acontecendo, vai levar ao conhecimento do gestor, do presidente da Câmara, neste caso, e ele vai tomar as providências de sua alçada, se resguardando de estar descumprindo a lei, de estar descumprindo uma orientação do Tribunal de Contas. Então, é muito bom que existam esses eventos, igual está acontecendo hoje, e que os senhores estejam sempre presentes nele. Eu acho que hoje os senhores terão aqui um curso de excelência. O gabarito dos palestrantes é do mais altíssimo nível. Aí o Tribunal de Contas procurou também mandar o seu melhor quadro em matéria de controle interno, que hoje é o Paulo Massaro, estudioso da matéria, entre outras matérias, mas acabou se tornando um especialista em controle interno. Então, o Paulo Massaro vai trazer para vocês uma notícia de como o Tribunal de Contas atua em relação ao controle interno, vai trazer alguns casos práticos, que vai, certamente, trazer uma experiência interessante para os senhores. Então, eu acho que hoje nós teremos um dia de grande aprendizado, de grande troca de informações. Eu desejo a todos um ótimo dia de trabalho. E agradeço mais uma vez a ELECAMP e ao presidente Rafa Zimbaldi a oportunidade deste evento. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos também as presenças do vereador de Biritiba, Mirim, Reinaldo Pereira Jr., do secretário-geral de Pereira Barreto, Sérgio Soares de Oliveira, do vereador da cidade de Zacarias, Otaviano Valentim Maciel Filho, e da subsecretária de controle interno de Praia Grande, Érica Cristina Piccolo. Com a palavra, neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Bom dia a todos. Eu vou quebrar o protocolo aqui um pouco, com a permissão de todos, de nós fazermos um minuto de silêncio, em memória da vereadora do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada a tiros, a vereadora Marielle Franco, e várias pessoas, em memória também de várias pessoas, que são brutalmente assassinadas em nosso país. Então, quebrando o protocolo aqui, eu gostaria de convidar a todos a nós fazermos um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. dizer que é uma alegria muito grande poder receber um evento de tamanha magnitude aqui na nossa Câmara Municipal de Campinas. Cumprimentar o nosso diretor regional aqui de Campinas, Oscar Maximiliano. Oscar, quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho do Tribunal de Contas. agradecer a possibilidade e os espaços que o Tribunal de Contas tem aberto ao Poder Legislativo, campineiro, e tenho certeza também de toda a nossa região, que o Tribunal de Contas hoje sempre foi, eu sempre gosto de repetir isso em todos os eventos que nós temos. O Tribunal de Contas sempre foi tido como algo pesadelo dos agentes públicos. E quero reconhecer o trabalho do Tribunal de Contas dizendo o seguinte, que hoje o Tribunal de Contas tem sido muito parceiro dos órgãos públicos, orientando, ajudando, não só o Poder Legislativo, mas também os poderes executivos aqui da nossa região. E aí estendo também a todos os funcionários do Tribunal de Contas esse cumprimento, também a diretoria de Araras, que é o responsável pela fiscalização aqui da cidade de Campinas, mas agradecer, Oscar, todo esse trabalho e parceria, e dizer que a Câmara Municipal sempre estará à disposição do Tribunal de Contas para eventos como este que nós estamos realizando hoje. Cumprimentar e agradecer o Reginaldo Moretti, nosso subsecretário de Assuntos Institucionais, e responde também pela Escola Legislativa, que, neste ato, também em parceria com o Tribunal de Contas, realiza este evento. A nossa controladora geral, a Camila. Obrigado, Camila, pela presença. Agradeço e parabenizo pelo trabalho da nossa controladoria aqui na Câmara Municipal de Campinas. Estender esse cumprimento ao Bruno, que compõe a mesa aqui, que é o nosso controlador adjunto. Também aos nossos auditores, o Ricardo Poiani, o Paulo José da Silva. Cumprimentar aqui os nossos palestrantes, dia de hoje, o Paulo Massaro, que é do Tribunal de Contas, diretor técnico, o Rodrigo, que é do Controle Interno do Ministério de Planejamento, Rodrigo Fontenelle, o nosso secretário de Controle Interno do Senado, Eduardo Pereira da Silva, com a qual tive a honra de estar com o Eduardo ontem. Foi um prazer muito grande recebê-lo. Tivemos as informações sobre o Senado, todo o trabalho do controle interno do Senado. A Câmara se torna um grãozinho, a Câmara de Campinas se torna um grãozinho perto do Senado brasileiro. Orçamento de 4 bilhões. Então, parabenizar o trabalho do Eduardo, do Alberto, que está aqui também, que é lá do Senado. E também o sócio-diretor da Crossover, o Eduardo Pardini. Agradecer, Eduardo, pela presença. Cumprimentar aqui, de maneira especial, os nossos presidentes de Câmara, vereadores. Aqui o Jaime de Almeida, de Fernão, o Luiz Gustavo, de Olímpia, o Paulo César, de Zacarias, o Lorival Bispo, de Matos, de Biritiba, Mirim, o João Luiz, de Monte Alegre do Sul, e o Kleber Mariane de Pereira Barreto. Agradecer todos os presidentes, vereadores aqui presentes, autoridades, poder executivo aqui representado, poder legislativo aqui representado da nossa região. Dizer que é uma honra recebê-los. E dizer um pouquinho do controle interno aqui da Câmara Municipal de Campinas, que é o que nós estamos vivenciando. Eu tenho visto nos nossos contatos entre câmaras municipais e até mesmo com prefeitos, que muitas vezes o agente político, o mandatário, ele tem medo de instituir o controle interno dizendo, imaginando de que o controle interno serve para fazer a denúncia contra o agente público, e não é verdade. E aí eu quero reconhecer o trabalho do controle, dos controladores, dos auditores, que hoje é uma ferramenta muito importante para o agente político. Porque, como o Oscar disse, da dificuldade que temos em administrar, fazer política, e analisar cada problema que nós temos, no caso nós aqui na Câmara Municipal de Campinas, com vários contratos, aqui se torna impossível. E essa assessoria, esses apontamentos, essas auditorias, é feito pelo controle interno. E isso serve para nos orientar e para nos ajudar. Para que amanhã ou depois não cheguem as contas lá no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas diz o seguinte, não, nós vamos rejeitar, porque nós tivemos problemas em vários contratos. E isso, os presidentes de Câmara aqui, sabem da dificuldade que nós temos em analisar cada contrato, de analisar cada funcionário contratado daquela empresa. Então, é importante. E eu quero reconhecer aqui o trabalho do controle interno. Logicamente que ele tem a sua função em caso de não manifestação do agente político, do mandatário, do administrador, logicamente, tem a obrigação de informar o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Mas o controle interno é um órgão de assessoria aos mandatários, ao agente político. Então, quero reconhecer aqui o trabalho do controle interno e dizer da importância do controle interno para todas as esferas. E aqui na Câmara Municipal de Campinas, tenho que agradecer os apontamentos feitos. Existe tempo para nós corrigirmos, não é, Oscar? Então, isso é importante. Então, essa assessoria é importante. Então, reconhecendo aqui o trabalho de todos os controladores e auditores. Quero desejar uma boa palestra a todos, dizer que a Câmara Municipal de Campinas, tanto a Câmara, a estrutura da Câmara e a Escola do Legislativo, sempre estará à disposição para eventos importantes como esse. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Uma boa palestra a todos. Nós agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que dirijam-se à plateia para o início das palestras de hoje. Nossa primeira palestra do dia, os apontamentos mais comuns do TCE São Paulo no poder legislativo municipal e o papel da controladoria neste contexto. Ministrada por Paulo Massaro. Bom dia. Bom dia. É um imenso prazer revê-los. Iniciamos uma primeira série desses encontros, desse tipo de encontro, em Louveira. A convite do doutor Eliel, do professor Pupo, da Câmara de Louveira, e combinamos em repetir novamente mais uma série dessas, e aqui estamos. Me pediram aqui para comentar sobre alguns apontamentos mais comuns das câmaras municipais. Eu sei que eu vou ficar bastante confortável, fiz uma parte introdutória sobre alguns conceitos, definições, riscos, mas, certamente, eu não terei necessidade de me aprofundar, porque depois tem especialistas do mais alto gabarito, e que certamente compartilharão e debaterão sobre isso. Mas eu vou fazer umas pequenas introduções sobre conceitos, definições, só para fazer uma horizontalização aqui da nossa conversa. E eu vejo aqui que tenho bastante, alguns conhecidos, e até de outras cidades aqui, que aqui vieram, e eu fico bastante satisfeito com isso. Mas vamos lá. Fazendo uma breve noção sobre controle, não há como você ter uma ideia de controle sem, ao menos, você ter a ideia do que você pretende, da finalidade, do objetivo. Porque, ou seja, para se ter uma ideia de controle, a necessidade de atuação do controle, nós temos primeiro que ter a ideia de objetivo. E objetivo nós conseguimos quando? Quando nós temos a visão de objetivo, quando nós os planejamos, nós estabelecemos metas, finalidades. Sejam aquelas finalidades, vamos ver, de alto alcance, como falaremos na administração pública, objetivos estratégicos, ou de macro-objetivos, nós temos objetivos, sejam eles grandes, pequenos ou médios, traçando na administração pública macro-objetivos, ou atingir indicadores de satisfação social, ou de resolução de problemas sociais, ou financeiros. Enfim, nós temos objetivos, temos indicadores, e temos metas, temos algo para alcançar, construir, fazer, prestar um serviço público com eficiência, qualidade e economicidade. Perfeito? Não é para isso que a administração serve? Então, esses são objetivos, traçados antes, como? Por meio do planejamento. Com isso, eu quero dizer o quê? Que não se tem a ideia de controle sem, antes, ter muito claro a questão de objetivos, de planejamento, essencialmente. Não se faz um bom controle sem um bom planejamento. Essa é a ideia que tem que se partir. Não há como controlar algo que você não sabe onde você vai chegar. Entenderam? Então, daí a importância, muitas vezes, do controle interno atuar preventivamente na correção, principalmente, sobretudo, na questão das peças de planejamento, quando nós falamos de orçamento. Mas não é só isso. O controle interno não tem só essa atuação. Então, para se atingir o objetivo, nós temos a noção que é necessário um bom planejamento, uma boa definição de metas e de indicadores. Agora, para chegar nesse, no final desse caminho, no final dessa trajetória, nós temos o quê? Riscos. Nós temos riscos. Temos riscos da mais variada espécie. Riscos associados a tempos, a tempo, um fator temporal de demorar uma obra ou um serviço não ser executado dentro do tempo estimado. Nós temos riscos financeiros, riscos orçamentários, ou não temos isso? Acho que quase não temos. Ainda não temos, não. 2015, 2016, PIB negativo. 2017, com uma pequena... teve uma pequena recuperação. Então, nós temos riscos da mais alta ordem, financeiros, orçamentários, de restrições. Aqui, para a Câmara Municipal, por exemplo, riscos de imagem, riscos de conformidade ou riscos decorrentes do atendimento a limites legais, a condições legais, riscos tecnológicos, riscos operacionais ligados à falta de procedimentos, de sistemas, de métodos, enfim, de ter a organização administrativa colocada, posta, adotada de forma corporativa. são exemplos de riscos que nós temos aí para se atingir esse objetivo. Nós sabemos que há riscos, aí há necessidade de controle. Um controle para quê? Para ora ou para combater ou mitigar esses riscos, ter um nível aceitável de aderência aos tipos de riscos. Tem riscos que a gente tem que aceitá-los e reduzir-los a um nível suportável. Não há como aumentar a arrecadação no que se diz as transferências federais ou estaduais, correto? Não há como aumentar esse tipo de, diminuir esse tipo de risco. Nós podemos diminuir riscos naquilo que nós temos gerência, governança própria. É isso, é nesse ponto que o controle interno vai atuar, ter a noção de riscos. tendo a noção de riscos, vai-se poder assessorar o gestor, o ordenador, de forma adequada. É dessa forma que a importância do controle interno se dá a partir do momento que você tem noção de onde você vai chegar, das suas metas, dos seus objetivos definidos, quais os riscos associados ao atingimento desses objetivos que você tem. Aí, a partir daí, você vai passar, o controlador vai começar a ter a ideia do que vai se fazer. E são os riscos que eu já havia mencionado, conformidade operacional, contábil, de imagem, tecnológico, ou até mesmo riscos ambientais. Os riscos são da mais variada ordem, dependendo do tipo da característica, do tipo da característica de cada entidade. Para algumas, mais. Para algumas, menos. Eu vou colocar só uma definição para ter uma ideia de sistema, vamos falar de sistema de... Vamos falar agora só uma definição de sistema de controle interno, não uma definição de controle interno em si. A ideia de sistema de controle interno, não se confundindo com a ideia definida do sistema de controle interno previsto na Constituição. Sistema de controle interno, para este caso, nós definimos como um processo, ou seja, um conjunto de procedimentos efetuado pela administração e por todo o corpo funcional. Nós temos a ideia aqui de elementos de governança, ou seja, o controle interno, ele pertence à instituição. São elementos de governança imprescindíveis dentro do sistema de controle interno, ou seja, o controle interno, ele é da entidade, conhecido por todos da entidade e aceito por todos. Isso é essencial para começar qualquer atividade para se ter conhecimento e empoderamento do controle interno. Ele tem que ser conhecido, instituído, conhecido e aceito dentro da entidade. Integrado ao processo de gestão, integrado ao processo de gestão em todas as áreas, em todos os níveis, não há como se ficar fora do processo de gestão, até porque no processo de gestão você define quais são os meios, são os mecanismos, a sua afinidade, enfim, a política, as diretrizes da entidade. Não há como ser dissociado, tem que ser alinhado às políticas, às diretrizes, ao objetivo, seja a vontade política ou a vontade institucional estabelecida pela entidade. Não há como se... Você tem que ter uma ideia do que se está definido dentro da entidade. Em todos os níveis, o elemento de governança que eu havia falado, estruturado para enfrentar riscos. Porque é óbvio, não vai se instituir um controle interno se não for para atuar em riscos, são aquelas ameaças que podem deixar de atingir aquele objetivo. Então, são esses riscos que devem ser levantados, conhecidos, levantados e tomados algumas medidas de controle em relação a esses riscos. Para o quê? Para que forneça segurança no atingimento da missão, dos objetivos e das metas institucionais. E os demais pontos são aqueles que nós já sabemos, de eficiência, eficácia, efetividade operacional, integridade, confiabilidade, ou seja, de honestidade, conformidade com as leis e salvaguarda e proteção do patrimônio. Em regras gerais, essa é uma definição que é utilizada pelo TCU, que eu gosto bastante de utilizar essa definição do TCU. Mas vamos caminhar mais um pouco. Tem outras definições aqui adotadas pelo Comitê de Entidades Patrocinadas, aqui do COSUM, também é muito semelhante, é muito semelhante, e também da NBCT, mais propriamente aqui para nós, como uma norma contábil, a NBCT 16.8, que fala que mais ou menos reproduz aquelas definições de sistema de controle interno do TCU e também do COSUM, que abrange conjunto, ou seja, um processo de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público com a finalidade de salvaguardar o patrimônio, dar conformidade, propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada, enfim, estimular a adesão, contribuir para a promoção da eficiência operacional e auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas. Prestem bastante atenção nessa finalidade, no objetivo, auxiliar na prevenção. A ideia de controladoria, ela está associada à prevenção, à prevenção de riscos, à diminuição de riscos ou à solução de riscos, à mitigação de riscos. Funções do sistema de controle interno. Essa aqui é mais para vocês terem uma ideia do que um controle interno, um sistema de controle interno pode abrangir, as macrofunções. Está em andamento uma PEC e uma lei federal que define as quatro funções básicas, macrofunções ou funções básicas do sistema de controle interno. Controladoria, auditoria interna, ouvidoria e cogideria. Não quero dizer que, necessariamente, todas as entidades têm que ter essas funções instituídas de forma com uma estrutura administrativa correspondente. depende muito do tamanho da entidade. Tem entidade que coloca a ouvidoria junto com a controladoria ou a corrigidoria separada, a corrigidoria como órgão, como atividade da procuradoria geral, enfim, essas atividades, elas existem esparsas nas entidades. Não significa que toda entidade, uma câmara de 5 mil habitantes, deva estabelecer essa estrutura administrativa de acordo com essas macrofunções do sistema de controle interno, que o cenário normativo constitucional e legal está apontando. Só para vocês terem uma ideia de como o cenário normativo, o cenário nacional, no que se refere à legislação, ela está apontando. Ela está apontando que o sistema de controle interno vai ter minimamente essas quatro funções e o corpo funcional estruturado como um órgão de carreira, de provimento efetivo. é isso que temos aí um cenário bastante favorável e que isso aconteça. Assim espero, meus colegas do Senado, me parece que esse cenário, mas em falando de cenário normativo no Brasil, talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas acho que não há como fugir disso, até em função do próprio cenário político que o Brasil se encontra. São as PECs que eu falei, a PEC 45 e a PLS 242.009, que estabelecem, dentre outras, prever essas macrofunções e também as ações que o controle interno deva adotar, de forma a profissionalizar o controle interno. Eu não vou adentrar muito nisso, até porque meu foco não é esse, é apenas para nivelar o conhecimento de forma geral. A PEC, o que a PEC fala, vai estar acrescentando um inciso, aliás, passa a vigorar um inciso 23 ao artigo 37, juntamente com os demais princípios da administração pública, e isso daqui é só um resumo do que a NBCT 16.8 coloca como sistema de controle interno o que compõe, quais são as estruturas e componentes. Eu não vou entrar nesse ponto, mas falo o quê? Desses cinco componentes básicos, eu tenho certeza, aliás, eu acho que os meus colegas vão abordar sobre isso, não vão? Por isso que eu não errei na minha, que quando eu falei que viria, assim, autoridades do mais alto gabarito para discorrer sobre isso. Mas só vou sucessivamente falar que tem esses cinco, a estrutura do controle interno, composta por ambiente de controle, mapeamento, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. Isso nada mais é do que um processo. Nós temos ambiente de controle com todos os elementos normativos, procedimentos, saber que a instituição instituir o controle interno, dar condições de trabalho ao controle interno, tornar o controle interno conhecido e acidente da instituição faz parte do ambiente de controle, mapear e avaliar quais são os riscos, se eles podem ocorrer, se tem impacto, ou não tem impacto, ter procedimentos de controle, que são medidas de combate a esses riscos e depois conversar, falar para a parte interessada que é o responsável pelo gerenciamento, pelo combate do risco diretamente, criar mecanismos de informação e comunicação dessa informação dentro da entidade. E a etapa posterior, monitorar se essas medidas de controle chegaram, se as propostas de controle e as providências chegaram ao destino e se elas estão adotadas. essa etapa de monitoramento. São etapas essenciais que, certamente, se não atingirão sucesso, contribuirão para o alcance desse sucesso das atividades de controle interno. São quatro componentes, aliás, cinco componentes que formam, basicamente, o que um controle interno deve possuir e executar para que ele exerça plenamente de forma eficiente e eficaz as suas atividades. Eu só... Eu acho bastante interessante quando se fala em instituir um controle interno. O primeiro passo é normatizar, elaborar um projeto de lei ou uma resolução legislativa, colocando os objetivos gerais, definir o que é controle interno, o que é relatório de auditoria, atribuir as responsabilidades da unidade de controle interno, se é que você tem condições de criar uma unidade de controle interno em muitas situações. O controle interno é composto por uma pessoa só, basicamente. Eu tenho conhecimento de câmaras municipais, até ontem que eu li, que tinha só um funcionário, o diretor de secretaria. Só um funcionário. Ele fazia tudo. um só funcionário. Fazer o quê? Vai acumular as funções. O município tem 2 mil habitantes, 200, 300 mil reais de dotação ou de orçamento da Câmara. Como que dá para fazer? Não dá, não é? 300 mil reais, um funcionário. Então, temos realidade no universo do Estado de São Paulo de 645 cidades e no universo ainda tem uma diversidade bastante grande, falando em termos de Brasil, de 5.570 cidades. Enfim, mas é necessário que estabeleça as responsabilidades, estabeleça os objetivos gerais, que são a reprodução do artigo 70, 71. Só um detalhe. Quando vocês fizerem, não reproduzam só o que está na Constituição. Defina também objetivos específicos, nem que sejam um pouco do caráter mais geral, mas para dar o quê? Para dar as competências e atribuições até uma certa liberdade, autonomia para o controle interno não atuar. Definir que, por exemplo, pode-se fazer atividade de controladoria ou auditoria em execução de obras, em acompanhamento de programas governamentais. A legislação não deixa muito claro sobre isso, mas atribua o órgão na lei específica. Esse é um elemento de governança essencial para que se comece a dar certo, comece o primeiro passo para um controle interno. E, óbvio, as responsabilidades das unidades executoras ou das unidades administrativas. O que significa isso? Que, quando você definir os procedimentos num ato normativo, você tem que falar, olha, cada setor é responsável por suas atividades e suas atividades estão sujeitas a controles. e nessas atividades de controle há atribuição de informar à unidade de controle interno, às unidades administrativas ou às unidades executoras, ou seja, cada secretaria e cada funcionário de cada setor executam seus negócios próprios, suas atividades próprias, e elas têm responsabilidade e atribuição de informar ao responsável, à unidade centralizadora do controle interno quais foram os quesitos, quais foram as questões que estão sendo acompanhadas ou controladas pela unidade de controle interno. Esse relacionamento dentro da administração tem que estar muito claro, para não significar uma invasão de competências, de atribuições, mas sim como uma obrigação, como um dever inerente às atividades de cada setor. Isso, assim, eu vejo que não se define muito essas questões, essa forma de interligação administrativa, essa comunicação entre os setores não fica muito clara. E assim por diante. Só um detalhe, quando forem criar cargos, funções, é por lei em sentido formal. Criou um cargo de controlador, de agente de controle interno, por lei específica, em sentido formal, com sanção do proposto pela Câmara, ou, por exemplo, se for o controle interno da Câmara, mais sancionado pelo prefeito. Tudo bem? Agora, se for para organizar atribuições, usa um instrumento normativo próprio, um ato infraconstitucional. Senão, isso vocês terão um problema. Terão um problema. Se criarem um cargo e for para o tribunal, certamente, vai haver um apontamento que esse cargo não obedeceu o rito próprio de criação que seria a adoção de uma lei, por meio de uma lei. E, além de outros pré-requisitos. Tudo que envolve despesas de caráter corrente tem que ter previsão, dotação na lei orçamentária, autorização na D.O. e também como se trata de um programa de duração, de uma ação continuada, uma ação contínua, também tem que ter previsão no PPA, além de todos aqueles impactos previstos na lei de responsabilidade no artigo 16 e 17. E a previsão de ato regulamentador. Aí vai depender de qual nível você quer chegar. Você vai estabelecer, a entidade vai estabelecer que vai adotar manuais de procedimentos, dá para se ter a previsão que, por meio de um ato regulamentador ou um ato administrativo, vão se criar manuais, como vai ser o relacionamento entre as unidades administrativas e a unidade de controle interno, quais os pontos de controle, qual a importância de se definir pontos de controle num decreto ou numa portaria, porque os pontos de controle são muito dinâmicos. Os pontos de controle, muitas vezes, pontos de controle são aqueles pontos associados ao levantamento de riscos que você fez. Lembra? Nós temos riscos, nós temos, nesses riscos, nós levantamos o quê? Fraquezas, pontos fracos. Olha, a minha área de licitações de contrato não está muito bem adequada, não está boa aqui, eu tenho tido muita representação contra edital, eu tenho tido muito fracionamento das minhas compras, espera aí, isso é um ponto fraco, é um ponto de controle que eu vou verificar nos procedimentos administrativos dentro da matéria que se refere a licitações e contratos ou dentro de compras governamentais. A partir daí, você tendo a noção de quais são os pontos de controle, eu estabeleço um plano operativo anual, que é um plano que vai estabelecer quais os pontos de controle e que eu vou monitorar durante o ano, um plano de ação, um plano de auditoria interna anual ou plano de controladoria anual, enfim, o nome que você queira adotar, mas que, no fundo, vai ser um plano de ação das atividades do controle, que o controle interno vai atuar e que o Tribunal de Contas está pedindo. Foi uma medida, uma ação que nós fizemos integradas com o Fórum de Combate à Corrupção, Fórum de Controle e Combate à Corrupção do Estado de São Paulo, o FOCOSP, que veio, que, dentro das ações, nós colocamos que vamos gradativamente fortalecer o controle interno no Estado de São Paulo. E uma delas foi a adoção do plano operativo anual, fomentar ou induzir os órgãos e entidades da administração pública do Estado de São Paulo, órgãos estaduais e municipais, para que se adote o plano operativo anual, ou seja, o planejamento do controle interno. Se vocês forem observar nas nossas instruções do Tribunal de Contas, as instruções nº 2, está previsto que a fiscalização verificará a existência do plano operativo anual ou o plano plurianual, porque, muitas vezes, as suas ações de controle, elas ultrapassam o exercício, você não consegue fazer tudo no ano, ou seja, não consegue fazer tudo no ciclo, vai estabelecer quais são os ciclos que você vai atuar. Eu vou verificar este ano a matéria de licitações, em outro ano frotas, enfim, de acordo com a sua capacidade de trabalho, daí a necessidade ou não de um plano plurianual. Se o caso não exista, você consiga fazer rotineiramente o acompanhamento das atividades de controle no ano e vai repetir, ora, com mais intensidade, com mais tensão ou com menos tensão, com mais profundidade ou menos profundidade, vai depender das fraquezas encontradas do nível ali de riscos ou de efeitos que aquele determinado ponto de controle chegou. Mas vamos lá, vamos caminhar. Relatórios, importante você saber, tem uma normatização de adoção de relatórios no ato normativo que vai instituir o próprio controle interno, vai regulamentar as atribuições. Relatórios, relatórios, se vão ser periódicos, mensais, bimestrais, quadrimestrais, o que vai avaliar programas? Então, vão ter relatórios de avaliação de programas? Por que tem relatórios diferentes? Porque cada negócio tem uma temporalidade diferente. Avaliação de programas, ele tem um fator temporal extenso que pode ser mais que um ano, aliás, no mínimo de um ano, pode ser por dois, três anos, então é interessante adotar esse tipo de terminologia e relatórios diferentes. Relatórios de programas, relatórios periódicos de acompanhamento de pontos de controle de gestão fiscal ou de controles referentes a acompanhamentos administrativos, acompanhar procedimentos de adotar as licitações, nas execuções de serviço e relatório de encerramento ou relatório anual ou muitas vezes parecer que seria uma opinião fundamentada sobre algo que aparece. Muitas vezes, o gestor, o presidente da Câmara, o prefeito pede, eu quero um parecer sobre determinado assunto. Aí, sim, são formas de comunicação, de informação, aliás, de informação que o controle interno adota, são alguns exemplos de informações do controle interno. Os seus relatórios produzidos, a sua periodicidade, pareceres ou meras informações. Quando vem um processo ali, um processo de subvenção, precisão de contas, ou de licitações, me informe se está adequado à legislação. Então, informe que está de conformidade com a legislação. Isso é uma informação, não é um parecer. O parecer já exige uma demanda maior, uma opinião fundamentada do controlador. Vamos caminhar. Outras formas de comunicação, isso pode ser adotado, formas de ofício, memorandos, circulares, portarias, notas técnicas. Agora vamos chegar. O que o Tribunal de Contas verificará e está verificando já? Se foi instituído, se há planejamento das atividades do controle interno em plano operativo anual, plurianual, isso está nas instruções, é obrigatório. Se produz relatório, qual o conteúdo dos relatórios, qual a periodicidade, se foi encaminhado ao gestor e aos setores relacionados, a falha, e se o gestor determinou providências? O Tribunal de Contas está verificando isso por hora. Não está entrando ainda na questão se há um sistema de controle interno elaborado com essas quatro funções básicas, controladoria, auditoria, ouvidoria e corrigidoria. Não chegou nesse ponto ainda até por causa da diversidade de tipos, de características dos órgãos. etapas de responsabilização. Tem recomendado, mais de 60% de nossas contas tem recebido recomendações nesse ponto, de instituir controle interno, de produzir relatórios, se o controle interno é exercido por um servidor de provimento efetivo, o que o Tribunal tem visto nesse ponto? Se, como a maioria não se criou ainda uma carreira própria, o cargo de controlador interno, o que está acontecendo? Está havendo designações, ou seja, um servidor que já é concursado, exerce outras atribuições, e ele vai ganhar mais este presente, esta honraria, que é exercer atividade de controle interno sob uma recompensa de uma gorda gratificação. Não é isso? Aí, concordam. essa é a realidade, a grande realidade. Nós temos aí em torno de 87% que são designados, apenas assim para ter um panorama da realidade dos municípios. 87% um diagnóstico realizado que criaram, que tem, aliás, 13% que tem a carreira mesmo de controlador. Os demais, 87%, a grande maioria, quase 90%, ainda é por servidores efetivos. Nós estamos aceitando isso por hora, desde que essa designação recaia sobre um servidor de carreira, não que recaia sobre um servidor de livre provimento, de um cargo em comissão. Isso não temos aceitado, nós temos apontado isso como uma irregularidade dentro das contas. que tem ocorrido no primeiro ponto advertência e no segundo ponto, no segundo momento, pode ocasionar a rejeição. Quanto tempo eu tenho? Nelly? agora, só esse pequeno lembrete, para dar um contexto aí, de qual a importância de se atender a advertências, recomendações do tribunal. que caso a conta venha a ser rejeitada, julgada irregular, perfeito, julgada irregular, julgada irregular, e o tribunal ou qualquer órgão de controle tenha alertado, advertido, recomendado, essas situações, essas atitudes de advertir, recomendar, apontar previamente, e se isso for de conhecimento do gestor, isso configura o dolo, o dolo passível, depois de se tornar o agente político inelegível. Isso já foi, teve decisões nesse sentido, que essas atuações, por exemplo, os alertas que são recebidos de gestão fiscal, nós temos um procedimento chamado, um procedimento de acompanhamento de acessórios, de acompanhamento de gestão fiscal, onde nós alertamos, olha, a execução orçamentária está aquém do previsto, as receitas arrecadadas estão aquém da previsão, ou a execução orçamentária entre receitas e despesas, está com um desnível aí, cuja tendência é terminar em déficit orçamentário. Nós emitimos um alerta quando chega um percentual de diferença de 1,5, 1,5% de diferença, é emitido um alerta pelo próprio sistema, por meio do qual, que é, aliás, acionado por meio das entregas mensais dos balancetes contábeis que os senhores enviam. Tanto as prefeituras e câmaras recebem alertas automáticas dentro do sistema, nós colocamos, basicamente, temos análises mensais e, dependendo do tipo de apontamento, do tipo de análise, tiver uma tendência a um descobrimento de execução, despesas com pessoal, de limites de endividamento, o sistema emite alertas e esses alertas entram nesse contexto aqui de dolo. O dolo fica evidenciado pelo despeito a leis e princípio administrativo como também pela inobservância à alerta do próprio tribunal de contas. Esses são exemplos, mas pode ser também qualquer recomendação em decorrência de recomendações de contas de exercícios anteriores. Aí não tem sido aceito que isso daqui foi atribuição da contabilidade, atribuição do controle interno, a responsabilidade recai sobre o gestor e, certamente, o controlador ou contador passou isso, passou isso para o ordenador. Estou adotando providência ou não, mas é de conhecimento, presumimos que é de conhecimento e fica evidenciado o dolo. Apontamentos em câmaras municipais. Eu coletei aqui os top 7 em apontamentos em nossas contas. Planejamento. No item de planejamento. Mas o item de planejamento é um ponto fraco nas câmaras municipais? Não muito, porque, geralmente, as câmaras municipais têm só um programa ou dois, um programa de manutenção, manutenção legislativa, não é isso? Tem dois programas ali. Só que é o seguinte, a prefeitura não. A prefeitura tem dezenas ou até centenas de programas, ou até mesmo a prefeitura propõe uma coisa que todo mundo sabe e sempre vê lá no artigo quase final, autorizo, fica autorizado o limite de abertura de créditos adicionais até o limite de, vamos lá, 5%, 10%, 10%, 15%, até 20%, mais ou menos é isso, não é? Oi? É. de alteração de créditos orçamentários, de remanejamento, ou, só tem que tomar cuidado, transposição, remanejamento e transferência não entram nesse limite. Isso, se você tem um programa X e tem outro programa Y, isso não entra nesse percentual, isso não está autorizado nesse limite genérico de abertura de créditos adicionais. Mas eu vou dar uma solução para vocês. O Tribunal de Contas, reformulando um comunicado, disse que, desde que haja autorização legislativa, onde é essa autorização legislativa? No começo, a gente falava autorização específica, precisa de lei para cada transposição, para cada remanejamento, para cada transferência. Não, prevê um percentual na LDO de transposição, de remanejamento e de transferência, ou seja, mudar de um programa para outro, mudar, tirar de um órgão e dar para outro, fazer esse remanejamento, ou mudar de despesa de capital para despesas correntes. Você estabelece o percentual, mas não vai colocar 100% também na LDO. Vai colocar autorizos na LDO um percentual de remanejamento, transferência, no patamar de 100%. esse tipo de situação, de se dar, de ter um remanejamento bastante grande, uma autorização bastante grande, passa pela Câmara Municipal, não passa? E essa responsabilidade, o Tribunal de Contas, a falha de alterações orçamentais, ocorre realmente em maior nível na Prefeitura, mas a responsabilidade de controle de ter coibido ou de não ter aprovado é da Câmara Municipal. Então, nós temos, o Tribunal de Contas está passando a cobrar essa responsabilidade de controle das Câmaras Municipais em cima do orçamento. Isso tem se recebido, merecido apontamento nos relatórios das Câmaras Municipais, muito embora a execução seja da Prefeitura, as Câmaras têm recebido essa advertência em algumas contas. controle interno. Uma grande parte é de elaboração de relatórios periódicos. Por isso, a importância de ter uma normatização de qual a prioridade de elaboração dos relatórios. É mensal? É bimestral? É quadrimestral? É semestral? Depende do ponto de controle, depende do risco associado. Se for um risco iminente de ocorrência, sempre de uma ocorrência regular, muitas vezes você tem que adotar mensalmente relatórios de controle sobre aquele ponto, no mínimo mensal. Vai depender muito, por isso nós não temos como falar assim, o relatório ideal é aquele relatório quadrimestral, bimestral ou semestral. Vai depender muito do risco do ponto de controle e da probabilidade daquela falha estar ocorrendo ou ela ser reiterada, vai merecer uma atenção especial. Nós temos apontado bastante isso, elaboração de relatórios periódicos no controle interno. Transparência. Eu vou mostrar, aqui eu vou deixar, vou mostrar depois uma pequena estatística, numa fiscalização ordenada que nós fizemos, de formalização, transparência ativa, SIC e ouvidoria. Vou deixar daqui, em stand-by, na sequência já falo. Fixação dos subsídios dos agentes políticos vinculados a faixas salariais. Nesse ponto aqui, a fixação das câmaras municipais, o Tribunal de Contas adotou um procedimento de se verificar antecipadamente, ou seja, verificar a fixação de um mandato para o outro. Nós verificamos já para os vereadores que estão nesse mandato, nós já verificamos previamente, antes de assumir, assim que foi fixado os subsídios, foram fixados os subsídios, nós avaliamos e verificamos se está adequado ou não. Algumas situações, como vínculos, os subsídios que não são fixados em espécie, mas a faixa salariais, a maior referência, X vezes, a maior referência do servidor público municipal, isso não tem sido aceito, isso não tem sido aceito na análise das contas, tem que fixar isso em espécie. E nessa espécie, parcela única, décimo terceiro entra, um terço de férias entra, acho que eu ouvi uma... não quer saber disso, não, não precisa saber disso, será que o vereador tem direito a décimo terceiro? Temos aqui os senhores vereadores, será que seria... tem direito ao décimo terceiro, um terço de férias? Sim ou não? O Supremo decidiu. perfeitamente. O tribunal de contas não discorda disso, essa é boa parte da história, o tribunal de contas não discorda aqui, ah, e tem que se remunerar mesmo, tem que se remunerar adequadamente e bem, mas, para esse mandato? Não? Não? Para o próximo? Perfeitamente. Ainda bem, vocês não terão problema, se fizerem isso, não terão problema, quem fizer diferente, pode, há uma grande chance de se ter um problema, eu sei que há movimentos contrários em relação a isso, que não há necessidade de fixar, isso não é aumento, não é fixação de subsídio, mexe apenas na quantidade das parcelas, então, por isso, não precisaria de, poderia alterar dentro do próprio exercício, ou, em muitos casos, não precisaria nem alterar, já é automático isso aí, pago dessa terceira, um terço de férias. Não é essa posição que nós, pelo menos internamente, em resposta a quem nos tem submetido a esse tipo de questionamento, estou falando em relação ao Poder Legislativo. Subsídio, fixação de subsídios de vereadores obedece ao princípio da anterioridade. Então, embora o Supremo tenha reconhecido com caráter de repercussão geral que as parcelas dos subsídios compreendam não só a parcela única, mas também décimo, terceiro e um terço de férias, para essa legislatura, não. Para essa, esse foi o comunicado que nós fizemos em 2017, logo na sequência, quando foi publicado o recurso extraordinário, nós orientamos a fixação da vereança, ela está submetida ao princípio da anterioridade, ou seja, pode para a próxima legislatura. Agora, para os demais agentes políticos, a Constituição não estabeleceu o princípio da anterioridade para os demais agentes políticos, mas, obviamente, tem outros requisitos, autorização na lei de diretriz orçamentária, impacto orçamentário para o exercício que vai entrar em vigor mais dois exercícios por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado de natureza corrente, tem essas questões de ter dotação, e aí também tem a questão do ambiente político, da imagem, lembra, risco de imagem, será que fica bem para o prefeito aumentar o atribuir, ou seja, mexer no seu subsídio dentro do mandato, no cenário que estamos, isso é uma questão política, mas legalmente para os demais agentes políticos, que não os vereadores, o princípio da anterioridade não é inerente a eles, somente aos vereadores, somente aos vereadores. Adiantamento de diárias e viagens. Infelizmente, nós temos bastante ocorrência nesse sentido, adiantamento de diárias e passagens, nos seguintes pontos. Diária concedida diretamente ao vereador como responsável, não estou falando que o vereador não pode viajar, que não pode receber adiantamento, pode, ele só não pode ser responsável pelo adiantamento. Aí vem a questão, mas vai recair onde? Num servidor. Mas eu não viajo, eu tenho que ficar cobrando o vereador, o presidente de câmara, eu não tenho essa autonomia, eu tenho um laço de subordinação, mas é assim que é. Só que a responsabilidade ali tem um mecanismo de você vai entregar o dinheiro, toma o dinheiro aqui de um lado e você vai receber os recibos de outro. Esse é o procedimento que tem que ser estabelecido. Isso com a obrigação dentro de uma resolução ou dentro de uma lei, isso tem que estar bem claro, isso é óbvio, é o mais óbvio, é óbvio estabelecer isso. Viagens sem autorização ou fundamentação. Nós tivemos uma operação recentemente, até a operação policial, de viagens sendo autorizadas sem autorização ou sem fundamentação, ou seja, somente ou algo do tipo assim, é uma finalidade genérica, é viagem à Assembleia, viagem ao Congresso, mas sem falar qual que era a finalidade, sem falar qual que era a finalidade, qual que era o assunto, onde estava a agenda, qual que era a agenda, com qual parlamentar, isso não tem sido aceito, tem sido colocado como despesas impróprias para restituir ao erário e, em muitos casos, dependendo do volume, do tamanho, da quantidade, do volume do dinheiro, da espécie, tem sido motivo único e suficiente para reprovar contas, além da questão da improbidade, que não é nosso caso, aliás, que não é na nossa esfera de competência do Tribunal de Contas, vai ser no Ministério Público, vai ser, enfim, a honra da própria Câmara, se ela impetrar uma ação civil pública, tem a questão da improbidade, de não ter, assim, a finalidade para a qual a viagem foi feita. E outro ponto, viagens feitas em uma quantidade excessiva de parlamentares. Temos o Congresso, temos o Congresso, alguns Congressos, temos o Congresso agora que vai acontecer em, me ajuda aí, Santos, vai ser, é Santos, em abril, a Câmara tem 13 vereadoras, tem 11, vai 9, ou vai 11. esse patamar, embora não tenha se estabelecido qual que é um patamar ideal, 9, nós temos entendido que é muito, 9 de 11 é muito, ou todos, é muito, para representar, para representar, não tem só um Congresso, digamos ali, qual que é o interesse da Câmara, da Câmara nesses Congressos? Lógico que é um contato político, temos ministro, temos secretário de Estado, de manter um contato, e qual que seria um limite? Temos estabelecido, assim, uma linha de acordo com as comissões. Quantas comissões temos na Câmara? Quatro comissões, em média? Em média, são quatro, Constituição e Justiça, enfim, a média de quatro. Entendemos, assim como razoável, um representante de cada comissão, e se faça um rodízio, mas mais da metade, ou dois terços, dos vereadores, nós temos entendido excessivo e contrário ao interesse público. Essa quantidade também tem sido objeto, inclusive, de devolução. E quem que devolve? Cada vereador? Não. O presidente da Câmara devolve. O gasto do colega que foi autorizado. Está bom? Há depois que vai fazer reclusivamente, não interessa a nós. Mas a condenação, a restituição, recai sobre o presidente da Câmara. Combustíveis, gastos acima da média regional. Nós temos, por meio de análises gerenciais de gastos de combustível, estabelecido médias, médias por veículo, e algumas médias saem fora da curva. supondo que uma média seja ali 100 ou 1.000 litros por mês, mas na mesma característica da Câmara, de repente, sai 10 mil, 100%, 200%. Isso tem sido objeto de verificação. E, muitas vezes, ela está associada à falsa definição de mapas, de trajetos. Você tem um gasto excessivo acima da média, e, em contrapartida, não se tem uma definição, aliás, não se tem um controle sobre esse tipo de trajeto, até para associar se está compatível com o gasto. Uma atividade de controle interno, associar mapas de trajetos, para evitar o mau uso, muitas vezes, do próprio veículo, que, muitas vezes, em alguns casos, é utilizado para assistência social. incrivelmente, é a isso. Ou servir de ambulância, ou de assistência social, o veículo da Câmara Municipal, ou, muitas vezes, do próprio agente político, e ele é reembolsado dessas despesas. E, muitas vezes, está associada aqui à falta de mapa de trajetos. Onde foi? Qual o quilômetro? Para que foi? Qual a finalidade? Temos muitos apontamentos aqui em relação às câmaras. Indo para o top 7, agora, menos importante aqui, quadro de pessoal. Cargos em comissão. Cargos em comissão na Câmara. Em relação a cargos em comissão, em relação à proporcionalidade em relação a servidores efetivos. Não tem isso, não. Também, não tem. Servidores em comissão, quadro em comissão das câmaras, são reduzidíssimos em relação aos quadros de carreira, aos quadros de servidores. Reduzido. Quase não há apontamento. Além de ter apontamento, tem sido aprovado muitas contas, mas não pegando somente nesse ponto de proporcionalidade, pegando no ponto também sem a definição de atribuições. Cargo em comissão, sabemos categoricamente que é chefia, direção e assessoramento. Só que, muitas vezes, não dá nem para verificar se é direção, se é chefia ou se é assessoramento, porque as atribuições não estão definidas. Esse é um ponto que é muito comum nos nossos relatórios e nas reprovações de contas, sem definir. Não adianta você ter um cargo em comissão de assessor legislativo, que é o nome mais comum, ou assessor parlamentar, e falar, redigir ofícios, acompanhar o vereador, verificar sobre, dar opinião sobre procedimentos de várias espécies. São atribuições genéricas, ou, muitas vezes, ela fica configurada que são atividades rotineiras, sem complexidade, que não requerem um cargo em comissão, porque o cargo em comissão requer o quê? Um conhecimento especializado de complexidade para assessorar, não é isso? Ou para dirigir, ou para chefiar, não seria isso? Mas não é o que acontece. E, nesses casos, tem sido motivo único e suficiente, em grande maioria das câmaras municipais, para ser motivo de reprovação. E, em alguns casos, não são palavras minhas, quando se configurar que o cargo, o servidor em comissão, aquele cargo em comissão é para assessoramento político, tivemos já uma decisão, que esse é para o interesse político, para cargo de assessoramento político, enfim, para fazer a política, que seja pago pelo partido, ou seja pago pelo próprio bolso, porque não reflete, não é o interesse da Câmara, mas sim da política, não reflete o interesse, não condiz com o interesse do município. Isso está escrito, em pareceres nossos. E, voltando sobre aquele ponto ali, sobre transparência, em relação às câmaras municipais. Nós fizemos uma fiscalização ordenada, em julho de 2016, em que 63% das câmaras não atendem requisitos de formalidade da transparência municipal, ou seja, não regulamentou a lei de acesso à informação, regulamentou a LAI, não estabeleceu quais são as autoridades de classificação de documentos, quanto ao sigilo, autoridades níveis, recursosais. Então, nós temos aqui mais da metade que não atendeu a questão de elementos de governança, de formalidades legais da transparência. transparência ativa. 55% das câmaras municipais não atenderam, não disponibilizaram informações necessárias, minhas necessárias, e também quanto ao conteúdo. Receitas ou despesas, aliás, despesas, mas despesas não atualizadas em tempo real, um dia útil imediatamente anterior, falta de contratos, aditivos, enfim, todos aqueles elementos mínimos obrigatórios, mais da metade não atendia. E, assim por diante, pegam serviços de ouvidoria. 69% não tinham serviços de ouvidoria, 69%. E a Câmara presta um serviço público. Eu acredito que a Câmara não saia daquela, da questão da nova lei de defesa de direitos dos usuários de serviço público, que para municípios, para estados acima de, aliás, estados e municípios acima de 500 mil habitantes, passa a ser obrigatória agora a partir de junho. E para municípios menores, até o patamar de mais dois anos, até junho do ano de 2019. Enfim, todos terão que ter, todos terão que ter serviço de ouvidoria, carta do usuário, conselho dos usuários, é um outro ponto que tem que se aparelhar para defesa dos direitos do usuário. Mais um ponto, não bastasse a LAI, nós temos agora uma lei de defesa dos usuários de serviços públicos também, dentro dos quais eu destaco aqui, serviço de ouvidoria. Necessariamente, no espaço de até mais um ano e três meses, todos os órgãos municipais que prestam serviço público têm que ter serviço de ouvidoria e carta de serviço, carta de serviço prestado ao usuário e conselho dos usuários também. Algumas decisões do tribunal. Partindo para o final, algumas decisões do tribunal que nós temos. Falta de relatórios periódicos, exemplificando aquilo que eu falei. Isso daqui é uma decisão em cima de câmaras municipais, que fala que nós temos aqui, que os relatórios não são elaborados. E um outro ponto aqui, que é destacado no nosso relatório. Eu queria só... Aqui, com sugestão de que seja estabelecido em intervalo mínimo, podendo ser confeccionada em períodos mensais, a depender do cenário interno existente e dos pontos de controle que a entidade identifique como fracos, sensíveis ou de relevância. Também sugere que o relatório seja finalizado com um quadro resumo, ofertando ao dirigente visão panorâmica da execução orçamentária, financeira e patrimonial do quadrimestre, mas pode ser em um período menor. Relatórios periódicos, novamente, a falta de relatórios periódicos tem sido apontado de forma reiterada. Regulamentação e implantação do sistema de controle interno. Um outro ponto aqui, que fala que há necessidade de implantação do sistema de controle interno em harmonia com as disposições dos artigos 31, 70 e 74, que foi orientado pelo comunicado 32 de 2012, mas temos outro comunicado de 35 de 2015, e o manual do controle interno, que foi atualizado em 2016, que basicamente coloca mais alguns pontos, mais algumas novidades, dentro das quais é o plano operativo anual. A adoção do planejamento do controle interno, onde, em síntese, vai estar configurado quais são as atividades e riscos, quais são os riscos que serão controlados, planejados e colocados nesse plano operativo anual para ser acompanhado pelo controle interno. Enfim, é a peça de planejamento do controle interno, se chama plano operativo anual, o Tribunal de Contas vai estar cobrando isso nos relatórios de 2016, nos relatórios agora de 2017, que vão ser fiscalizados este ano, e em 2018 também. Outro parecer sobre regulamentação e implantação do sistema de controle interno, esse tipo de recomendação tem atingido cerca de 60% dos relatórios que estão sendo julgados. Cerca de 60%, ou seja, mais da metade tem recebido já recomendações, isso já desde o ano de 2012. Advertências. O passo seguinte seria uma etapa de responsabilização maior, que é a reprovação das contas. E qual seria o papel do controle interno? Um resumo de tudo que eu falei. Levantar os riscos quanto à probabilidade de impacto de ocorrência, mapear esses riscos, adotar quais são as medidas que serão necessárias para combater esses riscos, analisar as alternativas de soluções e consenso. não pense que o controle interno venda um ponto fraco e vai falar isso aqui está errado, eu vou entregar diretamente ao gestor. Busque o consenso primeiro. Tem medidas que são de fácil solução, não precisa nem ir na etapa de um plano de ação, pode simplesmente ir com a recomendação, com a boa conversa, ou seja, adotar o princípio de consenso. Feita essa etapa, planejar essas alternativas, essas medidas no plano de ação. executar o que foi planejado, elaborar informações, relatórios ou pareceres, comunicar as partes interessadas ou autoridade, ou só as partes interessadas primeiro para obter soluções, e depois, no caso de não solução, a autoridade. Vocês vejam, não é atividade de entregar, é a entidade de solucionar entre as partes interessadas primeiro, para depois levar a conhecimento do gestor. O gestor fala, eu também quero acompanhar isso, eu quero ter ciência, mas o que vai entregar? Eu quero ter ciência. É um direito também do gestor ter isso. E providências para regularização com prazo e depois monitoramento. Providências têm que ser estabelecidas com prazo. Qual é o prazo? Tem soluções que demoram mais. Se alguma solução demanda a elaboração de uma lei, muitas vezes você aponta uma vez, recomenda e propõe. Propõe o projeto. Muitas vezes o projeto não entra na pauta, o presidente da Câmara é responsável pela inclusão ou não na pauta. Às vezes fica um, dois anos porque não é do interesse político. Isso é do jogo. Mas foi proposto uma solução que demande uma medida política, por exemplo, de uma proposta de lei e a lei não entra na pauta. Até aí, a responsabilidade do controle interno se esvaziou, esgotou. Vai até esse ponto. e monitoramento, para ver se as providências adotadas estão sendo cumpridas e, sobretudo, não é só para ver se está sendo cumprida, não é somente para ver se estão sendo cumpridas ou adotadas as providências, mas fazer um relatório de impacto. Essa medida tem surtido efeito? Aquela medida de melhorar o processo de compras teve o objetivo de trazer mais eficiência, mais rapidez, mais celeridade. Está sendo, está surtindo esse efeito? Sim ou não? Antes o procedimento demorava, vamos falar, de um pregão demorava 60 dias, agora, com esse procedimento aqui, ou com o melhor treinamento, para ver que o problema era treinamento dos pregoídeos, agora foi praticado um treinamento, agora demora 45, 30. Então, enfim, surtiu o efeito. Essa atividade de monitoramento também é para verificar se os efeitos ali estão sendo surtidos. Efeitos quanto a eficiência, equilibridade, rapidez, agidade, economicidade, enfim. E aí nós temos uma atuação completa do controle interno. E, com isso, eu desejo uma profícua e sucesso nas atividades do controle interno. O nosso Tribunal de Contas, por meio da Unidade Regional ou por meio da Escola de Contas ou, no meu contato também direto aqui, nós estamos aqui para proporcionar esse tipo de parceria de orientação. Tem sido uma bandeira já adotada há mais de 22 anos de aproximação de parceria, de orientação e capacitação com os órgãos públicos sob a jurisdição do Tribunal de Contas. E isso é uma política contínua e de diretriz estratégica adotada pelas nossas presidências ao longo de sua existência. Eu agradeço muito o convite da Elecamp, na pessoa do seu presidente, e desejo uma ótima jornada aqui, um ótimo final aqui de manhã e um período de tarde excelente. Agradeço bastante. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a segunda palestra, a gente tem um comércio aqui na frente, que tem alguns carros que estão estacionados e o proprietário disse que eles precisam ser retirados para que estão atrapalhando para os clientes entrarem. pessoal. Tem, inclusive, alguns carros com placa de fora, enfim, só para avisá-los aí. Nossa segunda palestra do dia, então, Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público, com Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, que, como nós já falamos, é chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Boa palestra a todos. Pessoal, bom dia a todos. Posso ir? É, está em PDF. Deixa eu pegar. Só um minutinho, pessoal, porque está em PDF, senão a formatação vai ficar ruim. Tchau. 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 Agora, sim. Primeiro, agradecer o convite para falar um pouquinho para vocês sobre gestão de risco, principalmente sobre estudo de caso do Ministério do Planejamento, como é que a gente tem implementado a gestão de riscos no setor público, mais especificamente lá naquele ministério. Mas, antes, queria trazer para vocês, até para a gente nivelar um pouquinho, o que não é gestão de riscos. Vocês devem estar vendo bastante isso, lendo bastante nas mídias, nas redes sociais, governança, compliance, risco, programa de integridade. Isso está, vamos dizer assim, mais em voga nesses últimos tempos. Mas, aqui, eu queria nivelar algumas coisas e até desmitificar alguns pontos relacionados à gestão de riscos, porque acaba atrapalhando quando a gente vai implementar. Então, o primeiro deles, coisa, ficou pequenininho ali, mas coisa de órgãos de controle. A gente escuta bastante isso. Isso aí é mais na esfera federal, mais uma coisa lá da CGU, do TCU, se a gente estivesse pensando aqui em nível municipal. Isso deve ser coisa lá do TCE São Paulo. Mas não, pessoal. Gestão de riscos é um instrumento de governança. Mais do que um instrumento de gestão, é um instrumento de governança. Então, não é coisa de órgão de controle. Tanto é assim que, na esfera federal, a gente editou, a gente, o Ministério do Planejamento, claro, em conjunto com a CGU, mas a gente editou, o Ministério do Planejamento, editou também uma norma chamada Instrução Normativa 01 de 2016, abordando, dentre outros temas, dentre controles internos e governança, também a gestão de riscos. Então, todos esses temas são temas nossos, dos gestores, e não apenas de órgãos de controle. O órgão de controle depois vai vir avaliar o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo isso da forma como deveria. Um outro ponto, escutei, às vezes ainda escuto, mas em menos grau, é o modismo. Igual a gente já teve, no passado, outras iniciativas que depois deixaram de lado, gestão de riscos também é uma onda passageira. É claro, eu acho que não, mas a gente já tem, a gente já tem também na esfera federal, mas também nas estaduais, e aqui está o próprio controlador do DF, que não me deixa mentir, a gente já tem arcabouço normativo, arcabouço legal sendo criado para que isso não seja, que a gestão de riscos, governança, não fique apenas no modismo. Só para vocês terem uma ideia, na esfera federal foi criado, foi publicado um decreto, o decreto 9203, em novembro de 2017, que trata de todos esses temas, inclusive gestão de riscos. Então, hoje a gente já tem um arcabouço mais forte, vamos dizer assim. Já tem um PL, está na Câmara dos Deputados, em trâmite de urgência, que fala de governança, que fala de riscos, que fala de auditoria interna, que fala de controle interno. E a abrangência desse PL, pelo menos a ideia inicial, é que ele abarque também estados, municípios e todos os poderes. Então, a gente vai construindo normativos para nos ajudar a consolidar esse tema tão importante para a gestão e, principalmente, para a governança no nosso país. Agora, a gente tem que também nivelar, às vezes, eu vejo algumas pessoas vendendo, entre aspas, gestão de risco como se fosse a solução de todos os problemas. Então, até brinquei ali, exterminador de corrupção. Infelizmente, não é, pessoal. E a gestão de risco, ela não foi, a origem dela não é para isso. Isso a gente vai falar ao longo desse nosso contato. Ah, mas ela pode ajudar, se bem implementada, a gente consegue mapear, identificar alguns riscos que a gente chama de riscos de integridade, risco de fraude mesmo, de corrupção, de desvio ético. Pode, pode sim, com certeza pode. Mas ela não foi feita para isso. E aí, quando a gente cria uma expectativa muito grande em relação a isso, que a gestão de risco vai exterminar a corrupção, depois a gente pode se frustrar. Então, a gente tem que entender realmente os benefícios da gestão de risco, que é um pouquinho do que eu vou tentar passar para vocês, mas também o que não é. E, por último, aí já posso entrar até nesse slide, é uma, isso eu escutei bastante até no Ministério, até colegas de trabalho. Eles brincavam lá no começo, lá em 2016, quando a gente começou a implementar, eles brincavam. Pô, Fontenelle, você vê, cara, eu trabalho aqui oito, nove, dez horas por dia, trabalho muito, e você ainda quer que eu faça esse negócio aí de gestão de riscos? Aí eu brinquei, cara, senta aqui do meu lado que você não entendeu nada do que eu estou tentando falar. Por quê? Porque é uma percepção incorreta que a gente tem que a gestão de riscos vai te dar mais trabalho. Pô, eu já faço, eu já faço procedimento licitatório, eu já controlo, eu já emito passagem de diárias e viagens, já controlo isso, etc., e ainda tenho que fazer a gestão de riscos. Quando, na verdade, a gestão de riscos, a percepção correta da gestão de riscos é que você vai fazer a mesma coisa que você já faz pensando que algo pode dar errado. E a gente está pensando em risco, coisa ruim, risco negativo, pensando que algo pode dar errado. Quem de vocês aqui tem um objetivo, vamos interagir um pouquinho, quem de vocês tem um objetivo nas atividades que vocês desempenham? Atividade, no processo, no subprocesso. Ninguém tem um objetivo na vida, pessoal, de vocês? Zília, me salva aí, sabe que o pessoal ali ainda não... Zília, você tem, você sabe, enquanto controlador, você tem objetivos a cumprir? Obrigado. Vocês têm, pessoal? Agora vou passar de novo para vocês. É porque o pessoal fica acanhado. Então, vou inverter. quem não tem? Porque aí é bom que ninguém levanta a mão e fica tranquilo. Pessoal, todos nós temos objetivos, eu prefiro acreditar nisso, todos nós temos objetivos nas nossas atividades no setor público. Claro que na nossa vida todos nós temos muitos, mas no setor público também. Todos nós somos responsáveis por alguma atividade, algum processo, algum macro processo, subprocesso, podem chamar do jeito que quiser. Um projeto, podem chamar do jeito que quiser. E se a gente tem um objetivo, algo pode dar errado, para a gente chegar a alcançar esse objetivo. Então, é para isso que existe a gestão de riscos. Eu costumo dizer que para a gente fazer gestão de riscos a gente só precisa de uma coisa, objetivo. Mas aí também, se a gente não tiver, cai um pouco no, acho que era o Paulo que estava falando. Se você não tem um objetivo para perseguir, também não precisa fazer gestão de risco, porque nada pode te atrapalhar a chegar num lugar, atingir alguma coisa que você não sabe. Então, aí também não precisa. Mas, considerando que todos nós temos objetivos, todos nós temos que fazer gestão de riscos. Então, entendam como pensar o seu processo, a sua atividade, aquele seu trabalho, de forma diferente. Mas não mais um trabalho. Isso é muito importante para a gente implementar, ter consciência disso. Bom, agora entrando um pouco no nosso estudo de caso lá do Ministério do Planejamento. A gestão de riscos lá, ela faz parte de algo maior, que é um programa chamado Programa de Integridade. Programa de Integridade, que a gente tem como objetivo mitigar lá ocorrências de corrupção e desvios éticos, mas, muito mais do que isso, o objetivo de entregar o resultado, e, no nosso caso, o resultado à sociedade. Para isso que a gente criou o Programa de Integridade lá em 2016, à época ainda, o ministro Waldir Simão. E, dentro desses quatro pilares que estão ali, desse programa, ambiente de integridade, procedimentos de integridade, comunicação e monitoramento, um deles é a gestão de riscos. Nesse pilar gestão de riscos, a gente não pensou apenas, o que acaba sendo comum quando a gente pega programas de integridade em outros órgãos, em empresas, a gente não pensa apenas nos riscos de integridade, que eu já defini para vocês. A gente fez um negócio mais amplo, e pensando em todos os riscos que a nossa organização, no nosso caso, o nosso ministério, está exposto. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo lá. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é quase uma estrutura analítica do projeto nosso de gestão de risco. Como é que a gente fez isso? O passo a passo. Muita gente nos pergunta, mas como vocês começaram? Quanto tempo vocês gastaram? Quantas pessoas participaram? Na verdade, esses verbos deveriam estar todos no presente, porque a gente continua implementando. E isso vai ser sempre. É por isso que a gente acaba às vezes se referindo a projeto, mas é muito mais um processo de gestão de risco do que um projeto que tem começo, meio e fim. Mas a gente começou lá em maio de 2016, avaliando a maturidade em riscos do nosso ministério, dos nossos servidores, dos nossos funcionários. Essa maturidade... Como é que a gente fez isso? Pegamos um questionário do TCU. À época, esse questionário tinha sido aplicado em toda a administração indireta, em 2013. A gente adaptou, fizemos algumas adaptações condizentes à administração direta, a ministérios, a órgãos, e aplicamos para mais ou menos 600 pessoas dentro do ministério. Como resultado? Resultado inicial. Maturidade em gestão de riscos do Ministério do Planejamento em 2016. Inicial. Uma classificação de 1 a 5, a gente deu uma classificação 1, uma nota 1. De posse desse resultado, o que a gente fez? Traçamos um plano de ação. Elaboramos um plano de ação para melhorar essa maturidade, já que esse era o nosso objetivo maior, desse processo de gestão de riscos, desse pilar gestão de riscos. Ato contínuo, a gente buscou o quê? Capacitar as pessoas nesses temas, principalmente, gestão de riscos. A gente procurou a EPCA-ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, que é vinculada ao Ministério do Planejamento, e também a CGU. Formatamos um curso de 40 horas para 36 gestores do Ministério do Planejamento, e tivemos o cuidado que todas as áreas fossem representadas, todas as nove secretarias que a gente tem no Ministério fossem representadas nesse curso. Isso foi em junho de 2016. Em julho de 2016, a gente montou informalmente, para mim, esse é um dos grandes pontos de sucesso do projeto, do processo de gestão de riscos, a gente montou informalmente um comitê interno para discutir esses assuntos e para criar a metodologia que a gente ia utilizar, o modelo de relacionamento entre as áreas, a matriz de responsabilidade, o que cada um tem que fazer. Todos temos responsabilidades em relação à gestão de risco, mas essas responsabilidades são diferentes. O ministro tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade, o estagiário tem uma outra responsabilidade, mas todos nós temos responsabilidade, e é isso que está lá na matriz que a gente criou. E, principalmente, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, uma política de gestão de riscos dentro do Ministério. Isso foi feito de forma conjunta, ou seja, embora alguém tinha que dar o start, a gente tinha que começar a escrever, por exemplo, a política, a gente tinha que começar a pensar na metodologia, e isso acabava sendo feito pela gente, lá da Assessoria Especial de Controle Interno, tudo isso era validado nesse comitê interno que eu falei para vocês, nesse comitê técnico que eu falei para vocês, com a participação de todas as secretarias. Ou seja, a gente fez uma construção coletiva de todo esse arcabouço de gestão de riscos, o que facilitou bastante quando a gente começou, em janeiro de 2017, a implementar a gestão de riscos. Quando a gente chegava nas secretarias para auxiliá-las na implementação, eles já entendiam o que a gente estava falando, ou, pelo menos, boa parte já entendia, e já tinha passado por esse processo. Escolhemos... Bom, vamos lá. Em janeiro de 2017, a gente escolheu um processo relevante por secretaria, para fazer o piloto, um piloto em cada secretaria, ou seja, foram nove processos relevantes, por determinação do, então, secretário-executivo, mas que depois virou ministro. E por que eu estou falando isso? Não precisa falar que foi determinação do ministro. Precisa, porque é muito importante o apoio da alta administração. Dez entre dez literaturas que vocês lerem em relação à gestão de riscos, vão te falar isso, que é importante a alta administração estar apoiando aquele processo, aquele projeto relacionado à gestão de riscos. Então, por determinação dele, os secretários escolheram um processo e nós auxiliamos no mapeamento dos riscos desse processo. Em junho de 2017, a gente tinha nove mapas de risco, de cada, é um mapa para cada um desses processos. Aqui a gente tem, basicamente, os quatro pilares do modelo de gestão de integridade, riscos e controles internos. Todas as vezes que vocês virem ali no slide, IRC é integridade, riscos e controles internos. Esse modelo é baseado na nossa política, a portaria 426, de 2016, que, por sua vez, se baseou na instrução normativa que eu falei para vocês, editada lá em 2016, e também na portaria 150, de 2016, do Ministério, que instituiu o programa de integridade. Instâncias de supervisão, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, metodologia, é o nosso foco aqui, e solução tecnológica. A gente construiu, ao longo de 2017, um sistema, aí vocês podem perguntar, mas para fazer a gestão de risco, precisa de sistema? Para começar, não. Para começar, dá para fazer por planilha, mas vai chegar em um ponto, principalmente se uma organização for grande, igual o Ministério é, 5 mil pessoas, vai chegar em um ponto que, quando você tiver muitos processos já mapeados, para você fazer o monitoramento disso, um sistema facilita bastante. Então, a gente construiu esse sistema, ao longo de 2017, esse sistema entrou em produção, claro, a partir da nossa metodologia, esse sistema entrou em produção, agora em janeiro de 2018, e a notícia boa, para quem quiser, é claro, é que esse sistema vai para o portal de software público, ou seja, qualquer organização vai poder baixar o sistema, o código-fonte, e, a partir da sua infraestrutura de TI, rodar esse sistema, que, inclusive, é customizável, porque uma das coisas que a gente tem como premissas na gestão de risco é que o modelo de gestão de risco, a metodologia, ela deve ser customizada para cada órgão, para cada entidade, e na Câmara não seria diferente. A Câmara Municipal de São Paulo, se adotar a gestão de risco, vai ter uma metodologia e alguns pontos cruciais. Uma Câmara de uma cidade menor, uma população menor, claro que vai ter que utilizar uma outra customização, ou, pelo menos, fazer uma outra customização em relação àquela metodologia. Então, essa é a base para os quatro pilares do nosso modelo. Entrando um pouquinho na portaria 426. Mas por que vocês não lançaram uma política de gestão de riscos e lançaram uma política de integridade, riscos e controles internos da gestão? Justamente por causa do nosso programa, que eu falei para vocês, de integridade. Então, se a gente já ia construir um normativo interno, a portaria e o normativo interno do Ministério. Para falar desse tema, a gente achou interessante já falar, já dar as diretrizes dos três temas que são correlacionados, mas nós sabemos que não são sinônimos. Então, a gente fez essa política em final de 2016, com abrangência todo o Ministério, do ministro ao estagiário, terceirizado, todo mundo que trabalha no Ministério precisa seguir essa política. Ela começa com alguns conceitos mais basilares, mais para nivelar o entendimento de alguns termos que aparecem ao longo da política. E ela, principalmente, estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades de cada um. Então, se vocês pegarem essa portaria 426, lá tem a responsabilidade do ministro em relação a isso. Lá tem a responsabilidade de um secretário de Estado em relação a isso. Então, tem os níveis de responsabilidade, e isso dá mais força, inclusive, para você implementar o seu projeto. Se antes é uma coisa, é uma boa prática esse negócio de gestão de riscos, hoje não. Hoje você tem uma portaria assinada pelo ministro para a implementação, inclusive com a responsabilização de cada um. Se em algum momento, e com certeza vai chegar esse momento, o TCU ou a CGU vierem nos auditar, claro que eles vão falar, você mesmo escreveu, ministério, tem essa portaria aqui, você mesmo escreveu que você tinha que fazer isso, isso e isso, que as suas responsabilidades são essas, essas, então, agora eu quero saber o que vocês estão fazendo. Por isso que a gente sempre tem que evoluir em relação a esse processo. Os instrumentos da política, as instâncias de supervisão, é o nosso próximo slide, eu quero explicar para vocês, a metodologia que a gente construiu internamente, capacitação continuada, a gente tem feito diversos treinamentos, apresentação como essa, até a última vez que eu parei de contar, parei de contar, não é, mas até a última vez que eu vi, que foi em dezembro de 2017, eu já tinha feito mais de 70, desde meio de 2016, até dezembro de 2017, há órgãos e entidades que vão nos procurar, ou em eventos como esse, para tentar passar um pouco da nossa experiência, e trocar ideia mesmo, e aprender com outras instituições também. Além do que, a gente tem algumas capacitações na própria escola, na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, a gente tem quatro cursos na grade fixa deles, também para servidores, e estamos lançando agora na ENAP, no final do mês, possivelmente, ou no máximo, no começo de abril, um curso em EAD, gratuito, de gestão de riscos. Então, eles pedem para a gente divulgar bastante isso, então, possivelmente, já vai estar na plataforma EAD da ENAP, no começo de abril, para qualquer servidor que tenha interesse no tema, saber um pouquinho mais. Normas manuais e procedimentos, tudo o que a gente fez, e tem feito no Ministério, a gente coloca na nossa página, na internet, justamente para poder auxiliar quem está começando, da mesma forma como a gente fez, a gente foi buscar em outros lugares, fizemos benchmarkings em outros órgãos e entidades, quando a gente estava começando, então, a gente acha que a gente também tem que fazer isso, se a gente puder ajudar, em relação a normas, manuais e procedimentos, solução tecnológica, eu falei para vocês. Bom, falando de instâncias de supervisão, o que é muito importante, porque aqui a gente vê as responsabilidades de cada um desses atores que eu vou falar para vocês. Primeiro ponto, o nível mais alto de governança do Ministério em relação a isso, seria o Comitê de Gestão Estratégica. Esse Comitê de Gestão Estratégica, ele se reúne duas vezes ao ano, ele é formado pelo ministro, pelo secretário executivo e pelos secretários, ou seja, a alta administração ali daquele ministério. E qual é a função dele? Deliberar sobre assuntos, como o nome já diz, assuntos estratégicos do ministério. Então, só para citar um exemplo, quem aprovou a política? Esse Comitê. Quem aprovou a metodologia que foi construída pelos técnicos? Este Comitê. Então, tudo que é estratégico para o ministério como um todo, é quem aprova esse órgão colegiado. Então, a gente sai de uma decisão monocrática só do ministro. Essa é a ideia da governança. Sai de uma decisão singular, justamente para trazer o colegiado para decidir esses assuntos. No nível tático, a gente tem o Subcomitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. Para que existe esse Subcomitê? Para apoiar o Comitê de Gestão Estratégica nas suas decisões. Então, quando chegou lá a metodologia para ministro, secretário-executivo e secretários aprovarem. É claro que tem que ter um técnico pessoal que viu isso antes, que falou, pode aprovar que está tudo certo, faz sentido isso aí que você está aprovando. Então, isso é feito no Subcomitê. Então, antes, a gente leva para o Subcomitê para, ratificado, validado pelo Subcomitê, isso sobe para uma deliberação do CGE. Quem compõe esse Subcomitê? Atualmente, eu, o presido, o chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, preside esse Subcomitê e tem uma pessoa indicada por cada secretaria para compor. Essa pessoa tem que ter acesso direto ao secretário, confiança direta do secretário, claro, justamente pelo motivo que eu falei. Ele que vai aprovar antes de levar para o CGE. Ainda no nível tático, a gente tem a figura do núcleo. Núcleo de gestão, de integridade, riscos e controles internos. Este núcleo, ele é responsável por garantir que a metodologia está sendo utilizada, está sendo implementada de maneira uniforme nas secretarias e também por auxiliar toda a implementação de gestão de risco. Então, se uma secretaria, a SOF, Secretaria de Orçamento Federal, tem dificuldade, estou com dificuldade na metodologia, chama a gente. Chama a gente, eu estou dizendo, porque o núcleo, as competências do núcleo foram dadas, foram atribuídas à Assessoria Especial de Controle Interno. Justamente para não ter que criar nada. Se vocês repararem, todos esses níveis de governança que eu estou trazendo aqui, ou níveis de supervisão, não precisou de criar nenhum cargo, nenhuma coordenação, nenhuma caixinha. Porque a condição nossa é a mesma, acho, que de quase todo o país, em termos de falta de recurso, falta de gente, etc. Então, nada aqui teve necessidade de criação de mais alguma coisa. Então, o núcleo tem essa responsabilidade de capacitar, sensibilizar, facilitar, tudo isso relacionado à metodologia, relacionado à implementação. E, no nível operacional, a gente tem uma unidade em cada secretaria. Então, quem que compõe essa unidade? O próprio secretário. Então, vejam que a política, ela dá uma responsabilidade grande para o próprio secretário, que, em última instância, é a alta administração daquela secretaria ali. Então, ele compõe a unidade e quem ele indicar. Que, é claro, vai tocar a parte mais operacional, que vai ser o responsável por implementar a gestão de risco naquela secretaria. E ali a gente gosta de colocar o gestor como uma instância de supervisão, porque o gestor do risco é o gestor do processo. Então, todos vocês, eu não conheço a atribuição, eu não conheço o que vocês realmente fazem no dia a dia de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês têm alguma responsabilidade, têm um processo, uma atividade sob a responsabilidade de vocês, e, dessa forma, vocês são os primeiros responsáveis por gerir os riscos daquele processo. Ou seja, para atingir os objetivos daquela atividade, daquele processo. Por isso que a gente coloca ali também como instâncias de supervisão. Bom, mas como é que eu começo? Isso era uma pergunta que a gente mesmo, nós nos fazíamos lá no planejamento. Tem uma série de processos aqui, macro-processos importantes no Ministério. Como começar? Para isso, a gente criou o chamado método de priorização de processo. Isso também está na internet, tanto a planilha como o manual, para explicar como se fazer um método de priorização de processo. Ah, mas eu não quero fazer nada disso, eu quero eu mesmo escolher. Beleza. É uma discursionalidade que o gestor tem. Aqui a gente achou só que fazia mais sentido trazer um pouco mais de objetividade nessa escolha. E, para isso, a gente criou esse método de priorização. Na verdade, a gente dá notas, aqui está bem pequenininho, não vai dar para vocês lerem, mas, se vocês quiserem, é só entrar no site do planejamento, tem tudo isso lá, como eu falei. E você vai dar notas para critérios, qualitativos e critérios quantitativos para cada processo da sua organização. Então, pensando lá no qualitativo. Número de denúncias. Aquele processo tem muitas denúncias? Vai ganhar determinada nota. Não, nunca foi denunciado. Vai ganhar uma nota menor. Aquele processo tem uma determinação, pensando no caso de vocês, tem uma determinação do Tribunal de Contas do Estado? Vai ganhar uma nota maior. Ou seja, ele começa a ser mais prioritário para eu começar já a mapear os riscos desse processo. Ah, não, ele nunca foi objeto de recomendação nem determinação do Tribunal. Ganha uma nota menor. Aquele processo é estratégico na minha organização? Ganha uma nota maior. Não, não é estratégico. Ganha uma nota menor. E por aí vai. São seis critérios qualitativos e três critérios quantitativos. Como eu falei, tem jeito de fazer gestão de riscos sem aplicar uma média de priorização de processo? Claro que tem. Isso aqui é apenas mais uma técnica, mais uma técnica não, mais um instrumento que você pode utilizar para escolher por onde começar. Essa é a nossa metodologia de gerenciamento de riscos da nossa organização. Não foge nada, não tentamos inventar a roda, não foge nada das principais estruturas de gerenciamento de riscos que a gente tem. Embora a gente tenha usado muito um documento que vocês possivelmente conhecem, chamado COSO, mas também a gente tem alguns pontos da ISO 31000, do Orange Book, que é uma outra estrutura interessante do governo britânico. Mas a lógica em si é, primeiro, eu tenho que pensar no meu ambiente, avaliar o meu ambiente, verificar o contexto que eu estou inserido. Então, a gente pensa, faz essa avaliação, a gente usa bastante o SWOT para fazer essa avaliação, uma técnica, uma ferramenta para identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças na nossa organização. Depois está na hora de a gente identificar os eventos de risco. Ah, tá, isso tudo que você está falando eu já li 20 vezes, mas eu não sei como é que eu faço. Beleza, eu posso falar como a gente fez. A gente colocou as pessoas, vamos pensar na SOF, já que eu falei, a Secretaria de Orçamento Federal. A gente colocou as pessoas que cuidavam do processo, alteração orçamentária, que foi o processo escolhido pela secretaria, as pessoas que cuidavam, que conhecem aquele processo, numa mesma sala, no mesmo horário, sempre e toda semana. Então, no caso da SOF, aí eu estou falando realmente o que aconteceu. toda sexta-feira de manhã, no primeiro semestre de 2017, de nove e meia a meio-dia, aquelas pessoas, juntamente com a minha equipe, ou eu, ou alguém da minha equipe, ou até mais de uma pessoa, estavam reunidas para fazer o mapeamento dos riscos relevantes daquele processo. E aí a gente usava diversas técnicas, brainstorming, shikawa, boltai, e diversas técnicas que tem uma literatura boa para ajudá-los em relação a isso, e também está explicado no nosso manual na internet. Mas o importante era reunir pessoas que conhecem daquele processo, naquele momento, e discutir realmente quais são os principais eventos para os eventos de risco que podem atrapalhar, já que aqui a gente está falando de risco negativo, que podem atrapalhar o atingimento do meu objetivo. Dessa forma, a gente fez nas nove secretarias, ou seja, nove turnos, nove dos dez turnos que a gente tem em uma semana, eram tomados por esse processo nosso de gestão de riscos. Depois que eu identifiquei os eventos de risco, ou seja, aquilo que pode atrapalhar o atingimento do meu objetivo, a gente passa a avaliar esses riscos. Não basta só identificá-los, a gente precisa avaliá-los. Então, a gente avalia na metodologia que a gente construiu. A gente avalia a partir de uma matriz, probabilidade de impacto, igual a 99% das organizações fazem, com cinco possibilidades de nota para a probabilidade, cinco possibilidades de nota para o impacto. Avaliamos o risco inerente, ou seja, aquele risco que é, como o nome já diz, inerente ao processo, desconsiderando qualquer controle existente. Depois avaliamos os riscos, desculpa, avaliamos os controles já existentes naquele processo, e o que sobra é o que a gente chama de risco residual. Essa é uma etapa do nosso processo. Dentro desse risco que sobra, esse risco residual, a gente precisa escolher uma resposta a esse risco. Também, não inventamos a roda, a gente pode evitar, como resposta, a gente pode evitar o risco, a gente pode reduzir aquele risco, a gente pode compartilhar ou transferir aquele risco, e eu posso simplesmente aceitar aquele risco. depois da resposta, eu implemento ações ou controles, não necessariamente controles, mas implemento ações para, principalmente, se eu escolher reduzir o risco, para que aquele risco realmente seja reduzido. Claro, pensando que a informação, a comunicação, aqueles níveis de relacionamento, aquele modelo de relacionamento que eu falei lá atrás, isso tudo tem que fluir da forma correta, e o monitoramento é muito importante. Então, nessa fase, agora, no primeiro semestre, a gente já está monitorando aquilo que foi feito lá no primeiro semestre de 2017. A gente que eu falo, nesse caso, assessoria especial de controle interno. Então, essas são as etapas do gerenciamento de risco. Aqui a matriz que eu falei para vocês, uma matriz 5x5, caindo nesses quadradinhos aqui mais escuros, a gente tem o que a gente chama de risco crítico. Esses riscos críticos, na nossa metodologia e no nosso modelo, eles têm uma atenção, vamos dizer assim, especial, e a gente está, inclusive, construindo, na nossa declaração de apetite a risco, que para esses riscos aqui, a gente tem que evitar sempre que possível. Mas aí já seria um outro ponto falar de apetite e tolerância a risco. Bom, o projeto em números, só desse primeiro ciclo, isso aí já são bem mais, mas só desse primeiro ciclo que eu falei para vocês, sensibilização de mais de 100 gestores, de todas as nove secretarias, mais a SE, mais a Secretaria Executiva do Ministério. Nove processos, eu já falei. Essas reuniões que eu falei para vocês, que toda semana, naquele mesmo horário, a gente encontrava, foram mais de 100 reuniões técnicas só no primeiro ciclo, só no primeiro semestre, de 2017 ainda. e, nesses nove processos, identificamos 140 riscos relevantes para o processo, que estão sendo monitorados, em maior ou menor grau, porque depende da avaliação de risco que foi feita, mas que estão sendo monitorados. Em termos de realizações, é do que a gente chama... O Henrique está perguntando o intervalo... Desculpa. É, Eduard. Não, o Henrique é o Zira. Eduard, desculpa, Eduard. Eduard está perguntando qual foi o intervalo de tempo nesse processo. Como a maturidade ainda era bem inicial, se a gente teve que fazer, como a gente brinca, pegar na mão mesmo do gestor para explicar como é que fazia, a maioria dos processos foi de fevereiro a maio. Ou seja, quatro meses, não vou falar que toda sexta-feira, por exemplo, a gente conseguiu estar na SOF, boa parte delas a gente estava, mas a secretaria que gastou menos gastou uns oito encontros, e a que gastou mais gastou uns 15 encontros para percorrer todo esse processo. Agora, desde outubro, eles já começaram a mapear outros processos relevantes nas unidades, eles têm gasto muito menos tempo. Mas o começo realmente é uma mudança de cultura. Então, a gente demora um pouquinho mais. E eram processos relevantes. Em termos de, como eu estava falando, a assessoria especial de controle interno lá no Ministério, ela funciona como uma segunda linha de defesa. É a primeira, segunda, terceira linha de defesa. Para aqueles que não conhecem, é um modelo de três linhas de defesa de gerenciamento de riscos e controles internos. um modelo que ficou mais conhecido a partir de um documento do Instituto de Auditores Internos, lá de 2013, embora o modelo não tenha surgido no IA. Mas lá a gente funciona como segunda linha de defesa. Ou seja, a gente monitora e supervisiona aquilo que os gestores estão fazendo. Não chega a ser uma avaliação independente, que é o que a auditoria interna faz, mas também não é aquela primeira linha que você é gestor, você é o responsável pelos riscos, pelos controles e, em última instância, por atingir o objetivo da sua atividade, do seu processo. Então, nessas algumas realizações, monitoramento das demandas dos órgãos fiscalizadores e reguladores, a gente faz um informe semanal, toda sexta-feira à noite, chega na caixa dos secretários, na caixa de correio dos secretários, os acordos do TCU que foram publicados na semana que está terminando, a pauta do TCU para a próxima semana, para terça e quarta-feira da próxima semana, e as recomendações e determinações que estão vencendo para a próxima semana. Mas essa responsabilidade, o gestor não deveria saber isso tudo? Sim, mas a gente está atuando como segunda linha de defesa. Nós estamos alertando, é mais um controle, é mais uma camada para que a gente não tenha problemas do tipo, não atendeu órgão de controle no prazo necessário, ou simplesmente não foi nem atrasou, simplesmente não atendeu, que aí o negócio começa a ficar mais complicado. Então, a gente faz esse monitoramento em relação a essas deliberações, inclusive é uma das nossas funções lá no Decreto 3591. Criamos uma rede chamada Rede GIRC, Rede de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. No primeiro momento, a gente tem pensado essa rede só na esfera federal, mas já tem alguns pedidos para que isso seja expandido para estados e municípios. Essa rede, ela se reúne uma vez ao mês para trocar boas práticas, nada mais do que isso. Ela não tem caráter deliberativo, mas a gente tenta reunir, e hoje já são mais de 70 órgãos e entidades da União presentes nessa rede. Então, a gente reúne cada vez em um órgão e em uma entidade. Esse mês foi lá no Banco Central, no mês que vem vai ser, acho que no Serpro. E a gente traz palestrantes, a gente traz experiências, a gente traz estudos de caso sobre integridade, riscos, governança e controles internos. Tem sido, já fizemos seis reuniões, isso foi instaurada, essa rede, em agosto de 2017. Já fizemos, estamos indo para a sexta reunião, e tem dado uma repercussão bem legal. A gente tem uma rede social para os integrantes da rede, tipo um Facebook, só que chama Onda, e é conduzido pela Dataprev. A Dataprev nos cedeu, eles já tinham isso internamente, fez um negócio separado lá para esses integrantes da rede. E é bom porque a gente consegue trocar documentos, a gente consegue colocar palestras, vídeos, é igual o Facebook, todo mundo conhece, só que, claro, sendo utilizado para esses temas. Coloca eventos, capacitações, então é bem interessante essa rede. Identificamos os riscos estratégicos, que monitoramento dos riscos relevantes, monitoramento eu falei, riscos estratégicos, é o passo que a gente está fazendo este semestre. Então, foi uma forma de a gente chegar mais rápido aos objetivos estratégicos do Ministério, e até mesmo estar mais próximo do ministro, secretário, secretário-executivo e secretários. Então, agora a gente está, qual é a fase que a gente está no Ministério? Mapeando os riscos estratégicos para o atingimento daqueles objetivos estratégicos que estão lá no nosso planejamento estratégico do Ministério. Então, a gente tem, por uma determinação do Comitê de Gestão Estratégica, a gente tem até junho para ter todos os riscos relevantes, claro, estratégicos do Ministério. Isso é o que tem tomado mais tempo nosso agora, é o que a gente está fazendo. O sistema, eu falei para vocês, o assessoramento em relação à definição de apetite a risco do MP, a gente já fez a declaração, agora a gente está colocando para as pessoas revisarem, para o subcomitê revisar, tolerância a risco, idem. Interação com outros órgãos e entidades, como eu falei, mais de 70 exposições sobre o tema, esse número já é bem maior, para 32 órgãos e entidades. Cursos realizados na ENAP e também em company. Em company aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem dado, na última semana, até o pessoal do GDF vai fazer com a gente agora, três pessoas na próxima semana. Toda última semana, a gente dá um curso, como é que tem funcionado isso. O órgão, pegar o exemplo do mês passado, fevereiro, ou melhor, exemplo de agora, semana que vem, Ministério da Defesa nos procurou, falou, a gente precisa de um curso implementando a gestão de risco no setor público e tal, e eu tenho 30 servidores para treinar. Falei, beleza, você dá toda a estrutura, a gente entra com o nosso conhecimento, quem dá essa parte sou eu e duas pessoas da minha equipe, e você tem que abrir algumas vagas para outros servidores de outros órgãos que têm nos demandado. Então, geralmente, tem de 30 a 40 pessoas do órgão anfitrião, vamos dizer assim, e 10 a 20 pessoas que nos mandaram e-mail, foi o caso do GDF também, que nos mandaram e-mail para serem capacitados. Isso tudo gratuito, só que a gente também não tem perna para fazer isso todo dia, então a gente escolheu a última semana do mês, desde janeiro a gente tem feito isso, em abril vai ser o Exército, as vagas já estão esgotadas, em maio vai ser o FNDE, acho que já está quase esgotado, em junho a gente ainda não tem. Mas depois, quem quiser, tiver interesse, eu dou o e-mail para vocês, onde vocês podem solicitar isso dentro da nossa demanda. Disponibilização de todos aqueles documentos, eu falei, e o sistema não tem o prazo, já sei que algumas pessoas devem perguntar isso, não tem o prazo em relação ao sistema, porque eu já cansei de dar prazo para o sistema e a gente não conseguiu cumprir. Então, o sistema está pronto, essa semana mesmo, a gente já treinou 50 pessoas do Ministério, que já conheciam, a maioria já conhecia a metodologia, mas não conhecia o sistema, então nós treinamos hoje, ontem eu treinei uma parte, hoje a minha equipe está treinando outra parte lá na ENAP, no sistema, mas para disponibilização para o software público, é que eu ainda não tenho uma data, estamos tentando trabalhar com abril, mas também não posso garantir. Mas, quando a gente divulgar, isso vai ser, quando a gente disponibilizar, isso vai ser bastante divulgado nas redes sociais, e tudo. E, para quase já finalizando, algumas ações que a gente tem feito, em relação mais à parte toda de segunda linha de defesa, a gente tem levado algumas pessoas, santo de casa não faz milagre, então, a gente tem buscado algumas pessoas para falarem sobre determinados assuntos lá no Ministério, aqui eu peguei duas, compliance e detecção de fraudes em licitação, foram dois temas que a gente abordou, nesse caso, ano passado, levei uma pessoa do Ministério da Fazenda, que atualmente hoje está na CGU, para falar de compliance para os nossos gestores, e também levei uma pessoa da CGU, lá do CGU Mato Grosso, o Cleberson, que é referência nessa parte de detecção de fraudes em licitação, um cara muito bom, também para falar, principalmente para a nossa área, que é exposta a um risco de integridade maior nesse processo de compras. Além disso, e aí já finalizando, mas ressaltando um ponto crucial num programa de gestão de riscos, é a parceria com a assessoria de comunicação do órgão ou da entidade. Lá a gente tem, a gente fez um plano de comunicação desde o início, desde 2016, eles criaram uma campanha chamada, e aí tem muito a ver com o programa de integridade, mas que perpassa riscos também, criaram uma campanha chamada Não é Legal. O Não é Legal era justamente para dar esse duplo sentido. Eu aqui, não sei se eu trouxe todas, acho que sim. Não é Legal agir de forma escandalosa na repartição. Não é Legal no sentido que você não devia fazer isso, não é legal. Mas também no sentido de que você está descobrindo uma lei. É ilegal, porque 8.112 diz que você não pode fazer isso. Da mesma forma, chegar atrasado continuamente, usar roupas inapropriadas no ambiente de trabalho, bater ponto para outra pessoa, e falsificar atestados situações médicas. Essas são as cinco que atualmente a gente já tem, tem outras em produção, mas, como não foram divulgadas nas redes sociais do Ministério, eu não posso colocar aqui. Mas qual foi a ideia dessa, e essa ideia partiu da própria assessoria de comunicação. A ideia foi trabalhar numa linguagem mais... Não uma linguagem, uma forma mais light de falar de um tema que poderia ter tido uma repercussão negativa na casa. você acha que todo mundo aqui é corrupto, você acha que todo mundo aqui tem desvio ético? Não. A ideia foi começar devagar, isso aí é colocado na intranet, é colocado nos elevadores do Ministério, para a pessoa... E tem lá um selinho, que é o programa de integridade, pequenininho, para as pessoas começarem a entender o que é esse programa de integridade. de integridade, lançamos um código de conduta ética, também lá no final de 2016. Então, isso tudo é facilitado, muito facilitado, se você tem uma assessoria de comunicação com você. Então, essa é uma outra dica que eu dou para quem estiver começando. É preciso, principalmente interno. É claro, podendo fazer alguma coisa para o público, já era ótimo, mas, principalmente, essa comunicação interna, ela é muito importante, inclusive, a gente viu que é um dos pilares, um dos componentes do próprio gerenciamento de riscos. E, por fim, a gente tem também, também foi feita, essa foi ideia nossa, mas também com a ajuda da assessoria de comunicação, a gente tem um programa chamado Ligado no Controle, isso está no YouTube, está na internet, lá na página do Ministério do Planejamento. Qual foi a ideia dessa série de vídeos? Trazer vídeos curtos para melhorar a maturidade em relação a esses temas. Então, esses vídeos, com exceção desse primeiro, que vocês não precisam assistir, que são 12 minutos, mas, basicamente, é o que a gente fez para implementar a gestão de risco, basicamente, é o que eu tenho falado aqui, todos esses seis aqui do lado são vídeos de, no máximo, três minutos, onde eu falo de alguns temas de forma mais coloquial, vamos dizer assim, com exemplos, para tentar atingir um público que não está muito familiarizado com esse tema. Então, o primeiro lá, a gente chamou de vamos falar de controle, o segundo, o que é controle interno da gestão, o terceiro, o programa de integridade, o quarto, por que os gestores públicos devem prestar contas, o cinco, para que serve gestão de riscos, e o seis, a gente falou da política, aí esse é mais focado internamente, que a gente falou da política que eu apresentei em linhas bem gerais para vocês. Já tem outros da fila para gravar, preciso só de tempo, mas é uma ideia de trazer esses temas para toda, pelo menos, todo o ministério, embora isso esteja, também, como eu falei, publicado nas redes sociais, então, todo mundo tem acesso. Bom, em linhas gerais, em relação ao tema, e com esse tempo que eu tinha, era isso. Eu queria, novamente, agradecer a possibilidade de passar um pouquinho mais sobre a nossa experiência lá no ministério em relação à gestão de riscos, e queria deixar um recado. É difícil implementar a gestão de riscos? É uma mudança de cultura, e toda mudança de cultura não é simplesmente instituir um comitê, fiz uma política, beleza, já tem gestão de riscos. Não é assim, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Mas, também, não pensem que é algo de outro mundo. E aí, o professor Pardini pode falar bastante, embora o tema da palestra dele não é necessariamente sobre isso, mas ele é referência nesse assunto, ele pode falar bastante disso. Como eu tentei mostrar para vocês, a gestão de riscos já está enraizada na nossa vida. Eu não fiz uma brincadeira aqui no começo, porque ninguém estava me dando bola, só o Zila que levantou a mão quando eu perguntei, mas se eu perguntasse para vocês agora, depois de 40 minutos falando de gestão de riscos, se vocês fazem gestão de riscos na vida de vocês, na vida pessoal de vocês, eu tenho certeza que todos vocês pensariam, não, eu faço, eu faço quando eu pego o meu carro e coloco lá um Waze ou um Google Maps para chegar mais rápido em um determinado local, para ver se não tem uma batida em determinada via. Isso é gestão de riscos. Quando a gente está programando um alarme para, sempre uso esse exemplo, programando um alarme para acordar, tem objetivo nisso? Tem, não tem? Eu não quero perder a hora, não quero perder um compromisso. Isso é gestão de risco. Só que a gente não para para falar, agora eu vou fazer a minha gestão de risco, vou programar um alarme. Nem gente que gosta muito do tema como eu é doida a esse ponto, de ficar parando, agora eu vou fazer gestão de risco. Isso já está enraizado na nossa cultura. E se a gente tem isso na nossa vida pessoal para atingir os nossos objetivos, por que não fazer isso também no setor público, já que todos vocês concordaram na pressão ou não que tem um objetivo nas suas atividades, nos seus processos. Então, essa é a ideia. Trazer algo que a gente já faz, algo que faz sentido para a gente, para atingir determinado objetivo, trazer isso para o setor público que tanto precisa de atingimento de objetivos. Em todas as esferas, estou falando estratégico, estou falando tático, estou falando operacional, estou falando de coisas simples, estou falando de política pública. Em todos eles, a gente tem objetivos a serem atingidos. E vocês podem ter certeza que a gestão de riscos vai ajudá-los no cumprimento desses objetivos. Então, mais uma vez, obrigado, e estou à disposição lá no Ministério. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, agora é o horário de almoço. Eu queria só passar umas informações para vocês. Primeiramente, que a próxima palestra é a 1h15. E como a gente está com o horário bem justinho, pedir para, por favor, vocês não se atrasarem. Voltando, a gente tem uma lista de presença ali que vocês precisam preencher também. Vocês assinaram de manhã, mas precisarão preencher a da tarde. No sorteio que vocês vão participar, vocês concorrerão com o número da lista de presença de vocês. Porém, terão que estar presentes. Senão, não fica justo com o pessoal que ficou até o fim. Está bom? Questão do almoço agora. Vocês receberam nessa pastinha azul um mapa com os restaurantes nos arredores aqui da casa. Então, aqui é sugestão para vocês para facilitar, não precisa pegar carro. Então, é uma sugestão que a gente está passando para vocês aí. Está bom? Então, a gente aguarda vocês a partir das 13h15. Obrigado. TV Câmara Campinas.